Música Salve rapaziada, sou o Vika da Taverna de Sovika Antes de ver esse vídeo, continue as notificações chamadas de sininho Sim, compartilhe com os amigos, deixe seu like Seu like é muito importante para o seu crescimento da taverna Bora lá rapaziada Pois é, essa semana que nós tivemos aqui, Coringa Pois é, Coringa ultrapassou Aladim, a sexta maior produção do ano de 2019 É cara, que coisa louca Joaquim Fênix fez um ótimo trabalho, ele está sendo reconhecido Tanto que eu ontem, na vontade de querer ir para o cinema, não fui Porque só tinha filme ruins e eu já tinha assistido Coringa, que é o único que presta Né? Ah, temos uma notícia agora muito boa para vocês Quem gosta de Jaspion aí? Eu, eu mesmo Pois é, a Sato Company, cara Vai começar a botar o herói, rodar pelas ruas de São Paulo E os produtores já estão cogitando aí, procurando investidores Um monte de coisa para fazer o filme acontecer, né? A armadura está lá, na Comic Con, né? 2019 Na CXXP 2019 A bomba Netflix vai cancelar após a terceira temporada Aquela série da Anne with Anne E É, pessoal Muito triste isso aí, né? Porque a série era muito boa Muita gente gostava E aí vai acabar E temos uma última notícia imperdível, cara Você sabe, Marquinhos? Que você está me ouvindo aí no fundo do que eu estou ligado Que não sei se você já viu Naruto Claro Quem não viu Naruto? Já falei para você Que Naruto é legal Naruto É legal? Você acha legal, né? Mas, cara Uma mina Chegou no Instagram E fez o Jutsu Sexy, mano Que é nada mais, nada menos Do que o Naruto pegar E virar uma mulher gostosa Com A fumacinha Só nos peitos Na parte de baixo Narutosa Narutosa Aí a galera ficou em choque O Instagram está bombando a mina, velho Também não é por menos, mano Veja aí, eu vou colocar a foto para vocês aí Da mina maravilhosa E por fim, pessoal Agradeço muito a vocês Não se esqueçam A Taverna de Solvica precisa da sua ajuda Tá? E vamos dar força para o crescimento da Taverna Fora isso Também tem o Solvica no canal Tudo é? Verdade Tudo é, verdade Que tem eu O Martos Beleza Que está aqui do meu lado O Elton Vida Tá? Dá uma passada por lá Dá uma força para a gente A gente Taca A loucura mesmo Faz o bicho pegar fogo O Solvica tá bêbado O Elton tá Tá Como Estefan Estefan Homem do tempo E o Marcos tá meio viado lá mesmo Eu sempre pelado nos vídeos Pelado no vídeo O último vídeo do Marcos pelado, cara Pelado O último não, velho Vai ter muitos aí É que o Marcos gosta de mostrar bunda Enfim Mas Tem que mostrar meu ganha-pão Nossa, Marcos Mas é isso aí Celula e capró Venha beber na Taverna do Titi O Solvica Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Aqui a loucura acontece Cadê a bebida? Cadê a bebida? Cadê a bebida? Cadê a bebida? Bida, 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 bida Você já tomou tudo Caramba, é de novo Já acabou Ô, mano Eu já falei pra produção Arrumar mais outra garrafa Solvica Não tem produção Nós somos independentes Droga É mesmo